Olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Riot, aqui no meu canal, e o Riot de hoje vai ser reagindo ao Rap do Vegeta, Dragon Ball, Ego Superior, Port Hollywood Legends, do Yon Dax, semana de organizações, play, Ego Nax, da direção Mixi Master, Zeti, da direção Vivol, Pérez, eles dizem que o príncipe no orgulho se afundou, me desculpa, fracassado, meu ego é superior, brisa roubou o orgulho, sai atindo o nosso sangue, antes de desprezo, ser miserável é só olhar no meu semblante, me sentir quebrado, me sentir potente, quando finalmente eu bato de frente, milhado no chão, agora eu penso, seria impossível isso ser diferente, e destruir o nosso planeta, não foi chuva de meteoros, com a honra despedaçada, pela primeira vez choro, mesmo mantendo meu orgulho, a desgraça veio até mim, Kakaroto mate-o com suas mãos de Sayajin, muito tempo passou, não é mesmo frisa, tô muito mais poderoso e hoje acabo com sua vida, você teme-o, Sayajin supera o poder que é seu, agora você se fudeu, sou super Sayajin Deus, abaixa a cabeça pra falar comigo, desbancou até você se ajoelhar, não adianta implorar pro perdão, não sou Kakaroto, não vou te poupar, vou desfigurar sua cara, te enchendo de pancada, tão fraco que se eu souber, me certo, eu nem me transformei, é que eu carrego orgulho da minha raça, vermes é dos amenos que nada, mas sorte do universo vocês sabem que é verdade, o meu coração é puro, pura maldade, o orgulho me fortalece, vai no flash, o sangue puro prevalece, e se perece, eles dizem que o príncipe no orgulho se afundou, me desculpa fracassado, meu ego é superior, eu sei que os erros do passado ainda tem peso em minha mente, não sei se a terra me mudou, só que agora sou diferente, todas as atas que exterminei, reflito muito sobre isso, somente na minha morte que eu abracei o meu filho, como se eu ousa ameaçar vida dos Namekus Eidin, só que pra você tocar neles, vai ter que passar por mim, pode absorver meu poder, porque com o seu você não é nada, não é esforço pra mim, encher um bode de porrada, canola, eu não tenho nada a ver com frieza, e nem ligo pra porra desse ódio que cê guarda de Sayajin, quando atacaram o seu planeta, eu era apenas uma criança, mas se você quer resolver, beleza, então vai ser assim, o sangue perve na luta, esse é o instinto guerreiro, superestimar meu poder, você não é o primeiro, pra um príncipe da elite da raça guerreira, não existe nada que cause terror, o Deus da destruição, esse é o ego superior, é que eu carrego o orgulho da minha raça, vermes reduz a menos que nada, mas sorte do universo, vocês sabem que é verdade, o meu coração é puro, por maldade, o orgulho me fortalece, vai inovar, o sangue puro prevalece, e se perece, eles dizem que o príncipe no orgulho se afundou, me desculpa fracassado, meu ego é superior, é que eu carrego o orgulho da minha raça, vermes reduz a menos que nada, mas sorte do universo, vocês sabem que é verdade, o meu coração é puro, por maldade, o orgulho me fortalece, vai inovar, o sangue puro prevalece, e se perece, eles dizem que o príncipe no orgulho se afundou, me desculpa fracassado, meu ego é superior, Bom, pessoal, este foi o vídeo, se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, todos os dias às vezes a mim é Avin, nos comentários, alguns rap vídeos, muitos para eu reagerar, alguns jogos para eu jogar, alguns conteúdos ou ideias que vocês podem pôr aí nos comentários para eu trazer, sobre o rápido-vojeto do Yondax, ficou muito bom, algumas partes do Baseballers, sim, é verdade, com a parte que ele luta com o Tom Morrow e a parte que ele se torna do Super Possei Adi para um de destruição, essa parte ainda não apareceu de um anime, se eu não estou enganado, porque parei de ver Dragon Ballers já há bastante tempo, desde o Tornoio de Poderes, e do que eu resolvi algumas partes foram tiradas no mangá, mas isso é sobre o anime e sobre as imagens que o Yondax escolheu para este rap. Agora, sobre o rap, basicamente do rap, o Yondax com a sua própria voz, mais a produção do Hollywood, Legends, mais as imagens escolhidas do anime, e algumas do mangá, mais a própria batida e mais o seu ritmo, ficou um rap mesmo espetacular. A parte crítica que eu vou dizer do bem e do mal é que ficou espetacular. Do mal é que o personagem Vegeta é um personagem... Memo... Sugava-se. Ele gabou-se durante todo o anime que eu já assisti e achava-se que era o mais forte de todos, mas depois perdeu para o Goku e ficou ali meio amalado. Depois comecei a gostar dele porque ele foi um dos alvos principais para ajudar o Universo 60 a ganhar o Tornoio de Poderes. Mas como o rap está a dizer ego superior, é dizer que ele vai voltar a ser o ego linguista só em pensar em si. Porque ganhou um poder de Deus superior ou algo assim. Pô, superior ou destruição. Algo assim. Como o Goku ganhou um instinto superior. Pronto pessoal, isto foi o vídeo. Até lá. Até o próximo vídeo. Fui!